Oi! Bem-vindo ao Brincando com Gêmeos! E hoje a gente vai jogar o jogo Barril do Pirata, mais conhecido como Pula Pirata. Então, é assim que se joga. Tem essas espadinhas de várias cores. Tem muitas cores. Tem vermelho, azul e amarelo. Aí a gente tem que colocar essas espadinhas nesses buraquinhos aqui. Aí quando a gente colocar, quando o jogador colocar a espadinha, Pirata, Pulata, Pular e o Pirata Pular, a gente perde. Então, e o outro jogador vence. Então, vamos jogar? Vamos começar a jogar? Então tá. Vamos ver quem começa a jogar. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. É! Eu começo, mas não queria começar. Eu tenho um pouquinho de medo desses jogos. Que boa! Eu coloquei uma mara ali. Ufa! Eu não quero que ele caia. Eu só não quero que ele caia no meu rosto. Eu vou ficar assim. Tem um fones, meu Deus. Eu vou colocar aqui pra frente. Eu só coloquei aqui pra frente. O Pirata tá vivo. Vamos para a segunda rodada Na primeira rodada eu perdi Agora vamos para a segunda rodada Agora você começa Tá bom O que é isso? Olha, até que eu não estou dando muito susto não A gente está meio dramático hoje Finalmente, pelo amor de Deus Cheguei, cheguei Eu perdi várias Já nem sei quantas Fica aqui pirata Olha, por favor, não dá susto de novo não O que é mais difícil de colocar o pirata pulo Eu acho Pelo menos É assim quando acontece comigo Sabia Estava difícil É ficar mais difícil mesmo É diferente Mas como que consegue, viu? Eu acho que tem uma molinha Que puxa a molinha Para o pirata cair Para pular E essa molinha fica muito legal É bem legal É bem legal mesmo Foi Ih, vou pular Vou colocar aqui Eu não quero ir nesses dois aqui Será que é esse? É Ah, esse buraco Olha, ficou até bem Com bastante negócio Esse buraquinho aqui está com azar Nossa, foi até difícil de tirar a espadinha vermelha Vamos para a última rodada Para a última rodada Para o vídeo não ficar muito longo É, vamos para a última rodada Já está com cinco minutos do jogo Cinco minutos Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar o like E se inscrever no canal E compartilhar os vídeos com seus amigos Tchau Fui